Se você, assim como eu, criou a sua conta do Facebook há muito tempo atrás e utiliza uma conta de e-mail também muito antiga, pode ser muito importante que você atualize o seu e-mail de login no Facebook, principalmente se você não tem mais acesso àquela conta de e-mail. E só para deixar claro, se você quiser, você também consegue utilizar o número do seu celular para fazer login no Facebook. Então vamos lá, é bem simples trocar a sua conta de e-mail antiga por uma conta de e-mail nova no Facebook. Um detalhe, eu vou fazer esse tutorial pelo aplicativo do Facebook, mas se você quiser, você pode fazer login pelo navegador também Google Chrome e seguir o passo a passo, que vai ser bem parecido, tá? Então você vai acessar aí no seu perfil do Facebook, esse menu no canto superior direito, esse menu de hambúrguer. Logo em seguida, você vai rolar a tela até o final e vai acessar aqui embaixo, ó, configurações e privacidade. Configurações. Logo em seguida, você vai acessar essa primeira opção aqui em cima, ó, informações pessoais e da conta. Clica ali e depois a segunda opção, informações de contato. Agora se você tiver mais de um e-mail de contato, será mostrado aqui. Se para você está aparecendo o seu número de celular, significa que você também consegue fazer login pelo número de celular, tá bom? Mas para a gente adicionar um novo e-mail e excluir um e-mail antigo, o que você vai fazer é o seguinte. Vai clicar em adicionar endereço de e-mail aqui abaixo. Aqui acima, você vai digitar um novo endereço de e-mail. Depois de digitar do e-mail aqui em cima, aqui embaixo você vai colocar a sua senha do Facebook. E aqui agora nessa página, o Facebook está me informando que eu preciso confirmar esse endereço de e-mail. Ele já foi adicionado aqui, ó, mas ele está pendente. Agora eu vou colocar o código de confirmação que eu recebi lá nesse e-mail. Então eu vou clicar aqui, ó, em confirmar. Código inserido, você vai clicar aqui em confirmar. E como está acontecendo aqui comigo, pode ser que o Facebook não exiba para você nenhuma tela dizendo que você concluiu esse passo com sucesso. Só vai somente atualizar essa página. Se isso acontecer, não tem problema. Para você conferir se o seu e-mail foi confirmado, é só você clicar aqui para voltar, ó. Vai voltar para essa tela aqui como se você não tivesse confirmado ainda, mas não tem problema. Você volta mais uma vez, vai clicando em voltar até chegar aqui e clique em informações de contato mais uma vez. Porque ele vai carregar, atualizar as informações novamente, tá? E aí o seu novo e-mail vai ser exibido aqui, ó. Para você remover o e-mail antigo, que você não quer utilizar mais, você precisa tornar o seu novo e-mail o e-mail principal. Então para isso, você vai clicar no seu novo e-mail, vai clicar aqui, ó, em tornar principal. Uma vez adicionado como principal, você pode voltar e agora remover o e-mail antigo. Se você não conseguir remover o e-mail antigo clicando aqui, não tem problema. Você tem que atualizar essa página. No aplicativo pode ser um pouco chato por isso. Ele só atualiza a página quando você volta e acessa novamente aqui. Aí ele vai trazer as informações atualizadas. Agora quando a gente clica aqui, ó, no e-mail antigo que eu tinha, eu consigo aqui ter a opção de remover esse e-mail. E após remover o seu e-mail antigo, você terá como método de login o seu novo e-mail e o seu número de telefone. Se você não tem o número de telefone cadastrado, você também pode vir aqui em adicionar telefone e cadastrar o seu número para fazer login com ele também. Comenta aqui embaixo se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar mais dicas de tecnologia que vão te ajudar no seu dia a dia. Assim como esses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Até o próximo vídeo então e valeu!